Olha, o desaparecimento da estudante Ellen Carolina dos Santos de 18 anos continua um mistério. Na cidade de São Sebastião, tá? A jovem teria deixado um bilhete de despedida e quem tem atualizações pra gente desse caso é a repórter Beatriz Lacerda. Bia, você tem mais detalhes porque a gente tá acompanhando esse caso, né? E claro, chama muita atenção a forma como ela desapareceu. Só com o bilhete e o fato de não ter entrado em contato com os familiares, né Bia? O que a gente sabe de mais novo desse caso? A novidade é que hoje o marido da Ellen Carolina dos Santos de 18 anos foi ouvido pela polícia. O vigilante deu detalhes sobre a relação do casal e sobre essa possível briga que pode ter motivado o desejo da jovem de fugir, de desaparecer espontaneamente, que é até agora a principal hipótese da polícia. O marido dela foi ouvido hoje pelo delegado que está à frente dessa investigação e ontem a irmã de Ellen já tinha sido ouvida pela polícia. E o que ela disse em depoimento é que o casal brigou dois dias antes da jovem desaparecer. E essa briga, Edson, era porque a Ellen, que morava na casa dos pais do companheiro dela, desejava que o Hélido, que é o marido, fosse morar sozinho com ela em outra residência. Ela queria ter a sua própria casa, sua própria vida de casal, em uma casa separada. E ele não estaria concordando com essa ideia por enquanto, porque disse que queria construir uma casinha em um terreno, ao invés de pagar um aluguel. E isso teria desapontado a jovem, motivo pelo qual ela pode ter fugido de casa, depois de mais uma briga. Mas que, de acordo com a irmã, foi uma briga considerada normal, uma briga de casal. Essa irmã está desesperada porque, até agora, a Ellen não entrou em contato com a família. E já faz uma semana hoje, Edson, que ela desapareceu. Ela sumiu na última quinta-feira, na semana passada, lá no município de São Sebastião, que fica aqui no Agreste de Alagoas, quando disse que ia para a escola. E saiu levando uma sacola de roupas. O marido até perguntou para quem eram aquelas roupas, e ela disse apenas que iria doar. Mas não voltou para casa. Até agora, a família está aflita, sem qualquer notícia dessa jovem, que deixou um bilhete para o marido. Por isso que todo mundo suspeita que essa tenha sido a razão dela fugir de casa. Essa decepção amorosa, esse desentendimento de casal. Ela deixou um bilhete, dizendo que estava indo embora e que ele melhorasse. Ela disse para ele ver se melhorava. Então, isso daí chama a atenção da polícia, mas claro, Edson, que tudo está sendo monitorado. A polícia está atenta a outras hipóteses. Afinal de contas, ninguém sabe o que aconteceu exatamente com essa jovem. Por isso que o caso está chamando tanta atenção, porque ela não apresentava, de acordo com a família, nenhum sintoma anterior de que tinha alguma tendência de atentar contra a própria vida, de fugir. Isso foi uma novidade que surpreendeu a família. Está todo mundo muito preocupado, viu? Então, os depoimentos seguem. A polícia também não dá tantos detalhes assim, que é para não atrapalhar as investigações. Edson. Obrigado, Bia. Vamos continuar acompanhando. E eu repito o que eu falei já durante essa semana. Caso ela esteja acompanhando essa situação, possa entrar em contato com a família. Olha, dizer que está bem, dizer que está em outro estado, sei lá, em outra cidade, mas que vai voltar depois ou não vai voltar. Ah, foi uma decisão, mas comunica, né? Porque eu acho que essa é a questão da angústia da família é que mais preocupa, né? Se aconteceu alguma coisa com essa jovem. Obrigada.